Hoje é dia de resenha de máscara facial. Vocês pediram, então eu trouxe a resenha da máscara facial de ouro Avon. Confira logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as terças e quintas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E sempre muitas resenhas de produtos que a gente adora pra fazer o nosso skincare, pra gente se cuidar em casa. E hoje é exatamente sobre isso a nossa resenha. Vocês pediram e eu sempre adoro atender os pedidos de vocês. A máscara Renew Ultimate, que é aquela máscara facial com ouro Avon. Recebi indicação de seguidoras, comprei, usei e aqui eu vou contar pra vocês como que foi essa máscara na minha pele, se deu certo, como que foi e aqui eu trago todas as informações. Então eu estou aqui com a pele limpa já e vamos estar aplicando a máscara Renew Ultimate. Essa máscara é uma máscara facial com ouro, tratamento cosmético peel off. O que é peel off? É aquela máscara que quando secar a gente vai retirar como se fosse um filme plástico. As promessas dessa máscara são as seguintes. Ela diz que ajuda a deixar a pele com uma aparência mais suave e iluminada, com uma fórmula luxuosa infundida com ouro verdadeiro, que vai manter a pele com um aspecto equilibrado, melhorando a textura, deixando-a mais limpa, revitalizada e energizada. Então, o modo de usar, aplicar uma camada fina e uniforme sobre a pele limpa e seca, evitando a área dos olhos e cabelos. Deixe secar completamente por aproximadamente 20 minutos, remova com delicadeza, enxague bem, utilize uma ou duas vezes por semana. Eu já utilizei essa máscara uma vez, até postei aqui na comunidade uma foto, eu gostei bastante do resultado e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que ela funciona. Ela vem, então, nessa embalagem de 75 gramas, vejam aqui. Uma embalagem com uma quantidade muito boa, o preço dessa máscara é R$46,90 no preço regular, você pode estar pegando alguma promoção aí na revista. E aqui na revista ela diz que remove impurezas, revitaliza e ilumina a pele, ajuda a melhorar a textura da pele. Tá? Então, eu vou estar utilizando, o que que eu faço? Eu tenho esse potinho pra eu já colocar uma quantidade, mais ou menos isso, também de uma moeda, de um real. E eu venho, então, com o pincel pra estar aplicando de uma forma mais fácil. Pra não correr risco de ir no cabelo, além da tiara, eu vou prender aqui, porque sempre escapa um cabelinho e aí não é o objetivo, né? Então, eu vou estar passando aqui, ó, com o pincel. Quando a gente aplica, a gente sente bem geladinho. Tem um cheirinho... tem um cheirinho de perfume. Mas é um cheirinho suave, não me incomodou, não, esse cheiro. A gente tem que lembrar de evitar essa área dos olhos na aplicação e a parte dos cabelinhos também, porque como é uma máscara peel-off, o que que acontece? A gente vai estar puxando essa máscara. Confesso que eu tinha um pouco de medo de ser aquele tipo de máscara que faz uma depilação facial, porque nós temos pelinhos na face, né? Mas eu tive uma surpresa boa e eu vou estar mostrando pra vocês. Então, quando diz uma camada fina, essa camada grossa aqui é bom a gente estar pra ela secar uniformemente, ó, eu venho passando tudo no queixo. Vejam que essa quantidade foi suficiente, que é o tamanho mais ou menos de uma moeda. E agora eu vou deixar secar. Isso aqui vai demorar de 15 a 20, 25 minutos, depende da grossura da camada que você passou. E eu volto pra estar retirando junto com vocês. Ó, se passaram pouco mais de 15 minutos e a máscara já tá bem sequinha, ó. Já fico completamente sem expressão e agora eu vou começar a retirar como que é. A gente vai puxando assim pra encontrar uma pontinha, ó lá, pra começar, ó, a retirar. E não é daquele tipo de máscara, peel off, que faz aquela depilação. Então, é bem fácil e não é dolorido. E isso pra mim é um grande bônus. Então, eu vou retirando aqui. Bem fácil. Ela vai saindo, ó, sem dor nenhuma, sem nenhum sofrimento. Alguns pontos podem ficar assim, porque talvez tava um pouquinho mais grosso quando eu passei a máscara. Mas isso aqui a gente tira com água e não tem problema nenhum. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui não tinha secado completamente, por isso que ficou dessa forma. E a máscara fica assim. E aqui eu cheguei até perto do cabelinho, tá vendo? Isso aqui a gente deve evitar. O restante você pode ir fazendo assim, ó, que vai saindo o restinho que ficou na pele. Vejam o tanto que já dá uma iluminada mesmo na pele, né? Aqui, ó, eu vou ter que tirar, ó. Porque eu não deixei, eu deixei uma camada muito grossa, por isso que ficou desse jeito. E como a camada tava grossa, não tinha secado completamente. Mas também sai. E o que que a gente pode perceber aqui é que realmente dá uma iluminada muito grande. E a pele, gente, fica muito, muito macia. Eu vou no banheiro tirar esse restinho aqui e volto pra gente fazer as nossas considerações finais sobre a máscara. Então, já tirei todo o restinho de máscara que tinha aqui. E o que eu percebo, a pele fica muito macia, realmente dá uma iluminada, uma revitalizada. É muito agradável ao toque. É uma máscara fácil de passar, fácil de retirar, sem nenhum tipo de dor. Eu acredito que vai durar muito, porque uma embalagem de 75 gramas, vocês viram que eu gastei muito pouco pra passar no rosto todo. Então, por esse preço de R$46,90, esse é o preço cheio. Quando tiver em promoção, então, aí compensa mais ainda. Ela vai durar bastante tempo. Ela é recomendada pra todos os tipos de pele. Né? Não tem nenhum tipo de restrição. Então, sem dúvida, melhora a textura da pele. A pele fica muito agradável aqui, olha. Eu sinto até uma iluminada aqui, ó. Uma clareada, uma leve clareada. Remove as impurezas da pele. E prepara essa pele pra depois receber o hidratante, o protetor, pra você vir com uma maquiagem. E como ela não tem nenhum agente agressivo, ela pode sim ser utilizada duas vezes por semana, conforme eles recomendam aqui, sem nenhum tipo de problema. Independente se a pele madura, se a pele é mais sensível. Eu senti que ela é uma máscara que soma a pele, né? Que é muito agradável ao toque da pele. E, olha, não tem um senão pra falar. Com relação à rotulagem, dessa vez, tá tudo ok. Não tive nenhum ponto de dúvida. O preço, eu acredito que tá ok também, pra uma embalagem deste tamanho. E me surpreendeu. Eu tinha, na verdade, recebido algumas seguidoras me pedindo pra testar, falando que era muito boa. Eu queria saber a minha opinião. E eu só tenho a agradecer por elas terem me passado essa dica, porque eu gostei muito do resultado. Eu acho que vale muito a pena pra sua rotina de skincare. Pelo menos uma vez por semana, se eu tirar pra fazer esse momento aqui, vai ser muito bom pra sua pele. Quero saber se vocês já conheciam essa máscara de ouro, né? Da máscara com ouro, da Renew Ultimate. Se alguém já testou, me conta aqui embaixo. Ou você tá usando outro tipo de máscara, me conta aqui. Quem sabe você pode me dar uma dica de máscara pra eu estar testando também. Que eu adoro esse momento de skincare. Pelo menos uma vez por semana eu tô fazendo uma máscara facial. Chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal? Se inscreve agora. Ativa as notificações pra receber em primeira mão quando os vídeos forem postados no canal. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga. Porque esse canal só cresce com a sua ajuda. Quando você dá like, quando você comenta e quando você compartilha esse vídeo. E aí a gente vai conseguir chegar a mais pessoas, a mais mulheres. Empoderar essas mulheres. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau.